Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Skyward Sword HD para a Nintendo Switch E pessoal, no episódio passado ficámos aqui Completámos aqui, completámos o deserto, pelo menos a primeira parte do deserto está completa Derrotámos o boss Agora, o que é que eu quero fazer agora? Quero fazer aqui umas missões secundárias Quero fazer aqui umas missões secundárias Eu como também já disse em uns episódios atrás Aquela situação do... Aquela situação do... Ai! Do cemitério Aquela situação do cemitério Depois vamos começar a apanhar uns cristais de gratidão Crystal Gratitude E para já vamos começar a fazer isso pessoal Para já eu tenho que vir aqui Aliás até está aqui Já fui Ok, vocês já viram que eu já fui à Pumpkin Island e houve lá um Manfias que me disse que para aparecer o monstro Tinha que ser à noite eu bater na campa que está mais perto da árvore E que ia acontecer qualquer coisa E pessoal, eu também já vos disse Eu não me lembro da localização de todos os cristais Eu tenho aqui comigo uma lista só para saber a localização e depois vamos tentar encontrá-los Porque senão nunca mais saímos daqui Ou seja A campa que está mais perto é esta Agora, se eu tentar bater agora Não acontece nada Porque não está de noite Por isso temos que ir dormir Numa casa qualquer Pode ser mesmo nesta Se eles me deixarem E os cristais à partida são todos ou quase todos apanhados à noite Aliás, aqui também há outra missão Que é limpar a casa desta Manfias Mas não vamos fazer isso agora Isso vai ficar para uma outra altura Eu quero dormir até à noite E este basicamente vai ser um episódio Fazer estas missões secundárias E pode também servir de tutorial Para quem quiser apanhar todos os cristais Seguir aqui os passos que eu faço Porque eu vou seguir a lista que tenho aqui A lista dos cristais que estão aqui E das missões secundárias que nós temos que fazer Para ganhar também mais cristais Eu acho que cada missão secundária Dá-nos 5 cristais, se não me engano Ok, então o primeiro passo O primeiro passo é derrotar isto Ninguém vai ver para aqui outro, exatamente Claro que isto não é o primeiro passo Eu é que quero derrotar isto Para não estar aqui a estrovar Agora Tenho que bater nisto De mover Ah, é isto Viram? Eu ao bater Apareceu este símbolo E depois me o vi E apareceu aqui isto Pronto, é isto Agora vamos ver o que é que se passa aqui Bem Agora supostamente temos que falar aqui com o Manfias Ah, com o que ele está aqui E aí Não é isto, mafias Batrux, até um! Não, afinal ele não é mau, ok, 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 pessoal, eu já sabia que ele não era mau, não é? Lá está, gratitude crystal, ou seja, ele precisa destes cristais para voltar a ser humano outra vez, ou algo assim do género. Sim, de um monstro para um humano, exatamente, é isso mesmo. Ok, vá! Ok! Ele não é um homem mau, ele salvou-me uma vez quando eu quase caí de um precipício. Ele trouxe-me para aqui e deixou-me gritar tão alto quanto me apeteceu. Ok! Ok, está bem, pronto! Pronto! Então a nossa menina está salva. Não temos aqui mais nada para fazer, não é? Pronto! Então, isto agora é que desbloqueou as missões dos cristais. agora, supostamente eu vou ter de regressar à mãe da Kukiel para dizer que está tudo ok. E a mãe da Kukiel era... Eu acho que era aqui deste lado. Era aqui! É aqui mesmo! Eu acho que vou receber agora aqui o meu primeiro! Ah, não vou receber nada! Está bem! Ok! Então pronto! Pessoal, a partir daqui, eu tenho que consultar aqui a minha lista e o primeiro, pela ordem que está aqui na lista que eu estou a seguir, o primeiro cristal está no meu quarto! Nada mais nada menos que no meu quarto! Mas antes de vir ao meu quarto, eu vou aqui desbloquear... Ok! Dá! Pronto! Está no meu quarto! Então... Temos que regressar ao quarto! Ok! Temos que ir para o meu quarto! Está no meu quarto! Sim! Não! Muita! A... A... Não! ... É! É! Não! É! 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 Oh, não dá. Então como é que eu entro? Será que eu tenho que ir dormir para entrar aqui e depois voltar a dormir outra vez? Ah, dá para entrar aqui. Ok, pronto. Esta supostamente é a parte de cima. Ok, então vamos lá ao meu quarto. Que é já aqui, não é? Já. Olha, está ali. Está feito o primeiro cristal. Ok. Pronto, então o primeiro está. O segundo está Pumpkin Patch, ou seja, está perto de um campo de abóboras. Ok, então para sair daqui eu tenho que ir lá para cima. Não é por aqui, é por aqui. Calma Link, Fonix. Olha, e está aqui outro, eu se calhar não vou apanhar já este, porque depois a gente já cá vem. Eu vou seguir a ordem que está ali, ao pé de um campo de abóboras, Pumpkin Patch. Nós sabemos que há para aqui, o campo de abóboras, não é? Onde é que estão as abóboras? Ora, não é para aqui. Eu acho que é ali. Eu acho que é ali. Até estes insetos, não se apanhavam? Bem, aqui está um campo de abóboras. O campo de abóboras, o campo de abóboras, o campo de abóboras. Bem, aqui está um campo de abóboras. Não, não é? Pode não ser aqui. Não está a deixar meu. Acho que havia aí mais abóboras. Não, não é? Secará é do outro lado. Olha, está o de cristal ali. Onde é que havia aí? Eu sei que havia aí abóboras. Ah, é aqui. Ah, está ali. Pronto, é aqui. Está, está feito. Ok, até o próximo. Perro and Orioles House. Perro and Orioles House. Sei lá agora onde é que é a casa desses gajos. Não faço ideia. Será que isto diz na porta de quem é que é a casa? Ah, diz. Então, olha, não é esta. Assim é mais fácil. Não é esta. Não é esta. Não é esta. Não é esta. Deve ser do outro lado, se calhar. E aqui não há mais casas. Ok, vamos lá ver onde é que é. Aqui acho que não é, não é? Não é. Não. Bem, há estar aqui. Há estar alguns aqui. Será que é esta? Não. Ah, Perro and Orioles. Não. 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 Onde é que há mais casas? Será que há aqui? Ah é aqui! Bem há de estar cá dentro. Está aqui. Ok está feito. E vocês têm alguma coisa para me dizer? Não têm. Pronto. Então está feito. Próximo cristal número 4. Near, perto do bazar. Perto do bazar. Vamos é a bazar daqui né? Perto do bazar. O bazar é aqui para cima. O bazar é aqui para cima. Perto do bazar. Perto do bazar. Perto do bazar. Perto do bazar, mas aqui em cima não me parece que seja, será que há a volta? Será que há aqui? Ah, deve ser aqui, só pode ser aqui, perto do bazar, o bazar está ali. Já, é este, só pode ser este. Ok, próximo. Ah, agora é que é aquilo, entrada do Skyloft Night Academy. É aquele lá dentro que nós passámos já por ele. Ah, é este que está aqui dentro. Já, está mesmo aqui. Está, está feito. O que é isso? 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 Ah, temos que ir para ali. Como é que isso vai para ali? Deve ser para aqui. Eu nem vou perder tempo aqui com este gajo. Vou logo ao contrato. É falado. Chato. Fonix. Epa são tão chatos. Tão chatos. Na partida será deste lado. Exatamente está aqui. É isto mesmo. Ok. Aqui pela lista. São 15. Não sei se vamos conseguir apanhar os 15. Pronto. Este é o 6. Que é o tanto de 6 né. Não é aqui. Tanto de 6. Exatamente. É isso mesmo. Então agora vamos para o 7. Alcove in the waterfall cave. Será que é aqui. Tem a ver com o waterfall também. Vou seguir este caminho. Ah é aqui. Tal. 7. Pronto. Vamos para o 8. Sparing Hall. Sparing Hall. Isto é... Eu agora não posso andar à noite. Tenho de fazer isto outra vez. Ao contrário. Sparing Hall. Eu acho que é naquela cena de treino. Nós treinamos os ticos da espada. Nós treinamos os ticos da espada. Para os ticos da espada. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Eu vou me atender. Pelo menos uma vez. Estou ali para o outro. Vou-lhe. Estou ali para o outro. Pelo menos uma vez. E é cá para cima É aqui Ah, é aqui não, é aqui Já o vi, está ali Será que está para apanhar com isto Deve dar, desce não Já, dá sim senhor Deu? Tenho oito Ok Até o próximo Beatles Air Shop Beatles Air Shop Mas ele está cá à noite O vídeo passa aqui à noite Aqui no mapa Não, mas ele não está aqui Eu acho que tenho que dormir Agora se calhar Eu acho que tenho que dormir Porque eu acho que o Beatles lá dentro da loja tem uma cama Eu vou entrar aqui Vamos experimentar Eu vou entrar aqui Vou dormir Pode ser nesta Until morning Ok Agora Vou dar o asa daqui Vou ver se o Beatles anda por aí Já o oi-se Parou aqui Tal Ok Está aqui uma cama Agora vamos dormir Até cedo-noite Está feito Aí se estivesse aqui agora Dava um sumiço Dava um sumiço às coisas ali Ah 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 esta ilha Esta é a ilha do Beatles Oh Ah Old Bug You did make the shop a might heavier Ok Pera aí Pera aí Pera aí Ai Não tinha apanhado nenhum destes Toma já apanhei Toma Só me falta apanhar 3 insetos Toma Até onde é que está o cristal meu? Ah o cristal está lá em cima Ah Ah eu até consigo vir aqui Ah mas eu não consigo Ah ok Pera lá Tem que ser com Com este De certeza Pronto Ok Então agora tenho que dar o base O próximo Top de Top of the waterfall rocks Eu não sei se consigo ir para lá Meu Por que eu ainda não consegui Ainda não tenho Ahm Ainda não tenho a hookshot Ou as garras Ou como é que aquilo se chama Para eu ir para cima Dessa montanha Dessa Bem agora é until morning Temos que voltar para lá Para Skyloft Ok está feito Zero base daqui Ok agora tenho que dormir outra vez Agora vou dormir nesta Eu não sei se consigo eu não sei se já consigo apanhar este Por que este se não me engano é ali Deve estar a morrer Este se não me engano é lá em cima meu E eu acho que não consigo Só se eu conseguir ir lá para cima com isto Mas duvido Já não consigo Ok Vai ficar a faltar esta Vai ficar a faltar esta aqui Ou seja Vamos só apanhar 14 Vai ficar a faltar aquela Mas pronto Fiquem a saber que há uma lá em cima Agora O quarto da Zelda A sério Há uma no quarto da Zelda A gente consegue entrar no quarto da Zelda Espera 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 Foi Tótese Agora Será A A �� A A A A A O A Você A A A O quarto da Zelda eu acho que não é aqui, ah é aqui, eu pensei que era lá em baixo. Não consigo, mas acho que consigo, porquê que eu não consigo? Eu acho que este também, eu já sei, eu já sei porquê que eu não consigo e eu vou vos mostrar porquê que eu não consigo, este vai ser outro que não vou conseguir apanhar já, eu tenho que apanhar a clay shot ou o que shot, é uma cena qualquer, vocês já vão ver o que é que eu estou a dizer. Como é que está para ir ali para cima? Está por aqui, porque há aqui uma cena. Eu tenho que entrar no quarto da Zelda por aqui, eu tenho que ter o item para me agarrar ali e depois vou cair dentro do quarto dela. Já são dois que eu não consigo apanhar agora. Agora, o outro, há aqui dois que eu tenho que ir à ilha das abóboras, por isso eu vou passar esses dois, eu vou passar esses dois e vou para os outros dois, landmass near the night academy, landmass near the night academy, então é aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se é ali em cima Se é pra aqui Não, pra aqui não é Então vai ser pra aqui Eu acho que isto Dá a volta por trás do Do Knight Academy A CIDADE NO BRASIL 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 Adolee! Não. Olha! Ah! Ainda não tinha apanhado nenhum destes, meu! Nice! Ah! 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 Também é um ano, meu! Bem, pessoal! Vai ficar esta para apanhar! Eu vou dar aqui um save! E vamos chegar com este episodio por aqui! E eu vou tentar descobrir... Onde é que está esta! Bem! Vou dar aqui um save! Tau! Tau! Ok! Já temos aqui! Nove! Nesta parte... Ah! Eles ao todo são quinze! Dois vamos deixar para trás! Acho que é aquele lá em cima nas cataratas! E é o do quarto da Zelda! São dois! Por isso... Aqui falta-nos só apanhar este! Daqueles que conseguimos apanhar já! E depois dois deles são na... Não! Falta apanhar este! Ainda falta ali outro! Aquele que a gente vimos naquela torre! Vamos fazer isso amanhã! E vamos também... Há mais dois para apanhar! Na ilha das abóboras! E depois! Vamos começar a fazer as side quests! A ver se... Quais são aquelas que nós conseguimos fazer ou não! Ou então! Vamos nos deixar disso agora! No próximo episódio vou apanhar as que faltam! E vamos continuar a história! Para ver se apanhamos a... O item que falta para conseguirmos apanhar os outros cristais! Porque se não assim vamos deixar se calhar muitos para trás! Por isso pessoal! Espero que tenham gostado então deste episódio! Se gostaram já sabem o que fazer! Dá-se apoio! Comentem! Partilhem! Subscrevam o canal caso ainda não tenham feito! E passem também na descrição do vídeo! Para ver o que lá está! Incluindo o primeiro link da descrição! Que vos diz o que fazer para serem membros do canal! E quais são as vantagens em serem membros! Ok pessoal! Vemos então no próximo episódio! Até lá! Fiquem bem! E fui!